Eu que fiz essa casa E eu que fiz esse gato Ó, o resto Não foi eu Só que essa casa, gente Eu que montei Na verdade eu não sei Então você não pode ficar No meu espalhinho Para, time Tá ligado Miau, miau, miau Miau, tá ligado Aí você vai ficar escalando, né Ó, gente, essa folgada aí De mim, né Como tá me ouvindo? Oi, beca Oi, beca Eu dei o nome pra ela de beca, gente Tem que ter pra comer Sei não Tem bastante coisa pra comer Pode armadilha Um aqui Pronto, gente Arrumei um Gente, eu tenho um mapa É, eu tenho algumas coisas Do village Mas é tudo bem Vou colocar minhas coisas em barulho Ai, meu Deus Gente, coloquei todas as minhas coisas em barulho Vamos ver se tem alguma coisa Não, gente Não tem Gente, perigou Ah Ih, gente Não acredito Não acredito Não tem problema, gente A internet Deixa eu ver Ai, acabou Deixa eu sair Mas tem que ir pra todos os lados Toca as varas Não adiantou nada É, mas vai adiantar uma coisa Assim que se pode de uma casa Que alguém te prender Não, não tem ninguém em casa Eu saí Gatinho, você quis Você quis Creeper Por favor Espada Por favor Por favor Tá estando? Tá estando? Sim Ah, gente Deu pra dormir Que bom Minha casa pode ser feia Mas ela é feia Porque todas as casas Do village São feias também, né? Então Gente Ai, eu juro que tinha uma Coisa de amargura Que é esse Que é esse Coisa de amargura Coisa de amargura Comi Comi Dois batata Vamos ver Vamos ver se eu acho um cachorro por aí É óbvio que o meu gato vai ficar aí, né? Misericórdia Misericórdia O que aconteceu aqui? Misericórdia Isso aqui é o contigo Cadê o laço? Misericórdia Vou tratar todos vocês Vem ver Misericórdia Mas não Misericórdia Misericórdia Aqui, 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 aqui Também Ai, isso aqui no canal Gente, eu vou aproveitar e vou pegar maçã Dá pra ele Que eu quero que ele seja o meu cavalo Pretinho, ó Obrigada Oi É você? Não, não é você Não é isso É você Vem 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 Até a próxima Por que eu vejo meu? Não vou puxar isso aqui Eu vou apagar da objects Poxa Já 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 vamos lá buscar o cavalo gente, cadê o cavalo? deixa um comentário de onde que ele foi comentário pra ver pra onde que ele foi ah gente, achamos obrigada gente vamos agora tem um cavalo meu ele é meu, já tomei né falta a cela quando você consegue, você quer que eu volte? vamos a gente vai tomar um dano de queda vai não, vai não, vai não por aqui ó negócio de água ok, já não teve ai mãe, eu tô... pronto não volta 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 cavalo cavalo louco volta vamos sim tá doido vem logo aqui cavalo louco gente e que acho que você vai parando por aqui deixa o like e escreveu emba! pão infame pão caralho pão Tchau.